Olá, rapozeiros! Tudo bem com vocês, galerinha? Estamos aqui de volta numa aventura Lego 2... É... Videogame, né? É uma aventura Lego 2 Videogame. Vamos continuar aqui num novo planeta, porque a gente fez já o 100% lá do Blockópolis, onde a gente tava fazendo os vídeos anteriores. E hoje a gente vai começar aqui, ó... É... O Velho Oeste, certo? Que está no sistema Rexplorador, que é um sistema bem legal. Esse planetinho aqui, gente, ele tem apenas 25 peças mestras pra gente coletar. A maioria está solta por aí, então a gente vai fazer uma limpa no mapa, de verdade. Vou dar um zoom aqui, um pouco próximo, e a gente vai começar fazendo essa limpa agora mesmo. E vamos jogar hoje com o Emmet Palhaço. Olha só, deixa eu ver se dá pra dar um zoom, ó. Esse aqui é o Emmet Palhaço, gente. Vamos jogar com ele no Velho Oeste, né? Ok. Vou pegar aqui o baú. Beleza! Agora podemos ir coletar as vecinhas. Cadê? Deixa eu pegar as asas, que são... É o equipamento mais útil que tem aqui, né? Porque a gente pode voar com elas. Vamos pegar as peças mestras, né? Vamos lá. Uma está aqui, ó. Já achei. Opa! Opa, 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 opa. Aqui. Beleza? Peguei. A outra está numa corda ali, pelo que eu já vi, que está bem, 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 bem alta, mas nada que um veículo voador, né? Não nos ajude. Deixa eu colocar um veículo aqui rapidão. A gente vai fazer as coisas ultra rápido hoje, garoto, para fazer bastante coisa. Precisamos fazer muita coisa, gente. Vamos lá. Deixa eu descer aqui rápido. Vou pegar o planador. Nave espacial vermelha? O que é isso aqui? Não, é muito grande. Não, cancela. Essa nave aí é muito grande. Vamos pegar aqui uma nave menor. Aqui, desce, desce aqui. Cadê? Aqui, a nave do BN, porque é a melhor de todas. É o menor veículo voador que tem no jogo. Calma aí, cancela. Pegamos a nave. Começamos a voar e já vamos para cima desse bloco. Ali, 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 ali. Eita, nois. Minha nave está caindo sozinha. Eita, nois. O que está acontecendo aqui, gente? Minha nave está caindo sozinha. É sério. Ela caiu sozinha. Ah, então o único jeito é descendo pela corda, né? Tudo bem. Isso não vai me impedir. Eu não vou ser detido por uma cordinha. Aqui tem uma peça mestra também. Calma aí. Deixa eu voar bem. Aqui é o máximo que dá para voar. Não dá para voar mais que isso. Então tá. Calma aí, meu amigo. Eu estou pegando as peças mestras primeiro. Deixa eu pegar a asinha, a jato. Aqui tem uma peça mestra por aqui. Mais para lá. Vamos achá-la. A não ser que ela esteja dentro de uma montanha, né? Olha, eu estou achando que ela não está aqui, gente. Se eu for descer tudo, aí não vai valer a pena. Não vai valer a pena, né? Então vamos pegar aqui essa aqui da cordinha. Não, não, não. Isso. Obrigado. Achei que ele não ia pegar a cordinha. Ok. Pode soltar. Pode soltar já, amigo. Pronto. Vamos descer. Vamos descer, 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 descer. Olha, talvez a peça mestra que eu estava procurando, na verdade, esteja aqui embaixo. Deixa eu pegar já os punhos perigosos de Rex perigoso para a gente pegar essa peça mestra que está aqui dentro. Olha lá, já peguei. Pronto. Já podemos colocar as asas de volta. Aqui tem mais peça mestra. Não está aqui em cima. Não está aqui. Está na caverna. Olha só, tem uma passagem secreta aqui. Também tem uma peça mestra que está em cima do negócio de água aqui, garoto. Pronto. Pegamos também. Vamos subindo. Subindo aos poucos. Calma aí. Carregou a asa. Deixa eu carregar ela totalmente. Foi. Eita, quase deu certo. Calma aí. Deixa eu carregar de novo. 3, 2, 1. Foi. Aí, deu certo. Pronto. É que eu vou voltar aqui para fazer a missão desse cowboy que está aqui em cima. Vamos lá. O que você quer? Fala para mim. Está um friozinho, não é não? Colega. Acho melhor esquentar um pouco esse lugar. Pode me dar uma mãozinha? Ok. Ele me deu uma fogueira porque ele quer que eu coloque uma fogueira aí para ele. Construtor. Vamos lá, construtor. Objetos. Objetos da missão. Opa. Foi rápido demais. Objetos da missão. Cadê a fogueira? Está aqui embaixo. Fogueira. Eita, nós. Eita, nós, garoto. O jogo quase travou. De tão rápido. Eita, nós. O jogo quase travou de tão rápido que eu fiz. Meu Deus. Eu estou veloz demais. O jogo não está conseguindo acompanhar. Agora acho que posso cozinhar meu feijão. Não aguento mais feijão. O verão mal começou. Eu já estou enjoado de feijão. Acho que ele está enjoado mesmo de feijão, né? Ganhamos aí a estação de trem. E uma peça mestra. Acabou suas missões. Acabou suas missões, colegas. Então, tudo bem. Vamos continuar aqui. Vamos colocar as asas a jato para continuar a nossa busca por peças mestras, missões e tudo mais, o que tiver para pegar. Aqui tem duas missões e peça mestra. Está ali dentro do celeiro, ó. Já dá para ver ela daqui. Tem ratos aqui. Aqui a peça mestra. Muito bem. Tem um baú aqui que eu não vou ignorar. Já que ele está na minha cara, né? Não vou ignorar o baú, né? Até porque eu estou precisando de super relíquias, né? Estou precisando de super relíquias. Muito bem. Vamos lá. Missões, missões, missões. Me passa aí sua missão. Missão de combate, hein? Eles podem chegar a qualquer momento. Por que não me deixaram em paz? Por favor, expulse-os daqui. Então tá. Parece que é zumbis e tudo mais. Pui os perigosos. Cadê os punhos perigosos? Os punhos perigosos é muito bom para briga, gente. Olha lá, ó. Caraca, punho perigoso é muito bom. Vem, garoto. Aqui é punho perigoso. Pui perigoso. Aê, meu cumpade. Vem. Cai dentro, cai dentro. Cai dentro, irmão. Ah, muito obrigado. Não sei o que teria feito sem você. Não tivesse surgido para me salvar daqueles arruaceiros. Te agradeço de coração. Ok. Acho que eu li errado ali a frase, mas tudo bem. Casa da fronteira. Ganhamos e também uma peça mestra. Muito bom. Agora tem mais uma missão. aqui que parece ser de uma vaqueira. Aqueles bandidos malditos espantaram meus cavalos. Pode ajudar a achar meus Pocotó? Então tá. Os Pocotó dela. Vamos achar os Pocotó dela. Tem um branco e um marrom. Tem um marrom que está aqui. Vamos lá. Emmett, palhaço. Não foge não. Não foge não. Foge não. Ei, foge não. Vamos lá, Pocotó. 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 Está em casa, Pocotó. Está em casa, Pocotó. Vamos pegar o Pocotó. Pocotó. Está em casa, Pocotó. Tó, tó. Ok. Conseguimos, gente. Meus bebezinhos estão de volta. São os e salvos. A que você fez por merecer essa recompensa? Uma festa mestra. Muito bem. Você tem mais missões? Não tem. Tudo bem. Se você não tem mais missões, então posso partir desse local. Adiós. Pessoal, adiós. Estou indo embora. Deixa eu ver. Aqui tem mais relíquias e missões. Ok. Aqui, gente. Tem uma peça mestra que eu acho que... Ah, eu acho que está ali em cima. Ah, garoto. Ah, garoto bom. Esse garoto está bom demais. Esse garoto é veloz demais. Vamos lá, gente. Pegar mais uma peça mestra aqui na frente. Aí. Boa. E tem mais uma que eu acho que está embaixo. Deixa eu ver. Olha só. Está vendo? Tem mais uma por aqui. Ô, moço. Não é para nada não, mas antes da gente começar a fazer negócio, eu preciso da peça mestra que está por aqui. Gente, mas cadê esse diacho dessa peça mestra aí? Se ela não está aqui, ela está no topo lá do céu. Né? Ela está um pouquinho mais para frente. Olha, ou ela está no subterrâneo ou está no céu. Depois eu vou ver isso aí. Vamos fazer a missão aqui. Admito que essa égua é a mais rápida do Velho Oeste. Que tal dar uma voltinha nela, hein? Então tá, a missão é de corrida. Ok, vamos lá. Peguei o teu cavalo, a tua montaria. 1 minuto e 35 para fazer a corrida. Simbora, Pocató. Se bem que os cavalos aqui, gente, eles são mais velozes que os veículos, viu? E isso é uma coisa que eu te agaranto. Que eu te agaranto. Que eu te garanto, né? Eles são mais velozes que os veículos. E aí Uau, ela é rápida mesmo. Nossa, gente, eu fiquei em silêncio aqui a corrida toda porque eu estava prestando atenção. Mas tudo bem. Fizemos a corrida aí com o pônei. O pônei branco. Desculpa, hein? Eu estava prestando atenção na corrida para saber se eu adaptei porque eu estava achando que ela ia ser muito grande. Tá, tem mais uma missão de corrida. Acredito que o resultado da última corrida foi obra do acaso. Se você for capaz de repetir a proeza, te darei outra recompensa, mas não vai ser tão fácil como antes. Então tá, vamos embora. Dessa vez eu vou me comunicar com vocês, tá, gente? É que eu estava prestando atenção achando que a corrida ia ser longa pelo tempo, né? Então tá, vamos embora. Pô, eu estou branco, pônei branco. Só que... Nossa, eu estou indo para o lado e eu estou indo para a direção errada, gente. Agora, agora é que eu fiz besteira, ó. Estou indo para a direção errada. Agora vai. Só espero que dê tempo, né? Vambora. O Emmett palhaço em cima de um cavalo, um Pocotó branco. Eita, nós temos que subir aqui. Vamos lá, Pocotó, cuidado. Ah, nossa, garoto. O cavalo vai ter que subir montanhas. Não, eu sabia que isso ia acontecer. Ah, mas deveria ter acontecido mesmo, porque... Era para ter caído. Eu achei que era para subir mais. Olha, essa... Se a outra não era longa, essa aqui é longa. Essa aqui já está ficando longa essa corrida. Vambora. Caraca, cadê o final da corrida, gente? Sai daqui, robô. Sai, 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 sai. Daqui a pouco eu volto aí para brigar com vocês. Muito bem. Muito bem. Muito bem. E o final está ali, ó. Olha só. Quase não deu tempo dessa vez, hein, ó. Agora não sobrou muito tempo, não, ó. 13 segundos, gente. 13 segundos, ó. É por isso que eu fiquei concentrado na outra lá. Hum, deveria ter escutado o conselho da minha esposa sobre investir em cavalos. Então tá. Mais uma peça mestra e aparentemente a missão dele está completa. Porém, tem essa peça mestra aqui que eu estou querendo saber onde ela está. Onde ela estará. Porque não está aqui. Olha, gente. O único jeito é se eu colocar um veículo voador aqui. Vamos ver. Veículo. Aqui o jato do Benny. Vamos colocar. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma passagem secreta. Não tem passagem secreta. Não tem peça voando. Não tem nada. Ou seja, essa peça aí, provavelmente, essa peça mestra, ela está no subterrâneo, cara. É o único local que resta. É o subterrâneo. Aqui não dá para entrar. Caraca, gente. Onde é que está essa peça aí? É sério. Ela está no subterrâneo. Eu vou ter que entrar por algum outro local aí para achar ela. Tem todo esse caminho de volta. Interessante esse caminho aqui. Ah, garoto. Olha só. Tem um sistema de água aqui. Achei mais uma peça mestra. Deixa eu ver direito esse negócio. Não, aqui é o rio só. Olha, por aqui deve ter alguma entrada nessa montanha. Sério, gente. Deve ter alguma entrada nessa montanha. E eu vou achar essa entrada. Calma aí. Cadê as asas a jato? Vamos lá. Vamos achar a entrada dessa montanha aí. Ih, aqui já era o final. Já era o final do mapa já. Ok. Para o lado de cá tem alguma coisa? Vamos ver. Não, não dá nem para ir, gente. Não dá nem para ir. Então, ou seja, a entrada não está por aqui. Caraca, o mistério da peça. O mistério da peça ali. Porque... Por onde eu vou entrar nessa montanha? Enfim, gente. A gente vai tentar achar essa peça mestra aí num próximo vídeo, né? Esse vídeo vai ficando para aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Me segue lá no Instagram e recomendo o canal para novos raposeiros e os seus amigos, tá? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.